Antes de nós começarmos o preparo da tilápia copacol aos pimentões, ou nos pimentões, que já está aqui, eu quero chamar a atenção para você de um assunto muito importante. Às vezes você me escuta falar e nesse momento você, por medo, você se bloqueia. Eu estou falando de tratamento dentário. É muito importante para você poder sorrir, para você poder mastigar por muito mais tempo, até a sua velhice, para você ter saúde bucal, para não ficar com mau hálito, para você ficar satisfeita com você mesmo. Caso você esteja e saiba de alguém da tua família que esteja utilizando uma prótese, mas essa prótese móvel pode torná-la fixa, é muito mais fácil, mais confortável para a pessoa. Ou que esteja faltando um ou mais dentes, pode fazer um implante. Ou os dentes estejam tortos, às vezes quando é adolescente, o neném é criança, a mocinha, o mocinho, esteja com o dentinho torto, já fique envergonhado. Vamos colocar um aparelho ortodôntico. Além de dezenas de outros procedimentos feitos com o maior amor do mundo. Em Foz do Iguaçu, a Clínica Conceito fica na Avenida Brasil, quase esquina, com a Jorge Sanfres. Então faz o seguinte, sabe? Vai lá e vamos juntos agora para você conhecer melhor essa maravilha. Você sabia que o recomendado para troca de dentadura, ponto de móvel, por conta do desgaste dos dentes, é há 4 ou 5 anos. Se o momento, se a hora de trocar a sua dentadura é agora, aproveita e vem conhecer a Clínica Conceito. Aqui nós temos o laboratório próprio, então conseguimos fazer com mais agilidade, com mais rapidez e com qualidade para você. E você, está deixando de mostrar o seu sorriso por conta de dente torto? Isso já era. Venha fazer seu tratamento ortodôntico aqui na Clínica Conceito, devolvendo para você a vontade de sorrir. Prestou atenção? Tanto faz você descer pela Jorge Sanfres, é um pouquinho antes da Brasil, ou você está na Brasil, estacionar ali, ou parar ali, você vai chegar já à Clínica Conceito. Combinado? O pessoal vai estar te esperando lá.